Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer. Gente, amanhã eu volto com os vídeos normais, tá bom? Mostrando a minha cara, e é isso, né? Mas enquanto isso, não podemos deixar as nossas resenhas de lado, tem que vir resenhar sim, não é verdade? E vocês, gente, que querem um babado assim, bem babadeiro, vão lá no canal Sou Verdade, se vocês não encontrarem, é só vocês irem na comunidade do nosso canal, que eu coloquei lá um vídeo que eu fiz pra Dona Maracujá, tá bom? Dona Maracujá, mandei um recadinho pra ela, né? Já que ela é nossa fã, ela gosta do nosso canal, então tome, Dona Maracujá. Vamos falar aqui, gente, sobre a Ligiane Piccoli, isso. Hoje a gente não vai falar nas galhas não, tá? Hoje a gente vai falar da falta de noção da pessoa. Vocês sabem que Ligiane Piccoli não quer que ninguém chegue perto da filha se não fizer o exame pra Covid-19. Mas vocês não sabem o que ela faz. Ela vai no shopping, ela vai no supermercado, ela vai ali, ela vai em todo lugar, né? Mas e agora, gente, olha o que ela fez. Ela foi pro restaurante, pro aniversário, comemorar o aniversário da sogra. Gente, vê se isso cabe na cabeça de alguém. A pessoa super exigente, sim, tem que ter cuidado sim. Tem que ter cuidado sim, gente, mas em tudo, entendeu? O que adianta a pessoa ter o maior cuidado com os familiares, principalmente com os pais dela, né? Que eu acho que ela é muito rígida com eles, tem que ter cuidado. Mas tudo com limite, né? Se vai pra um restaurante, não tinha problema nenhum ela receber os pais dela na casa dela. Agora, restaurante sim, que vai todo mundo, que tem contato com um monte de gente. Isso sim, Ligiane, é perigoso, tá bom? Mas você receber teus pais em casa, com toda segurança, é menos perigoso do que você estar num restaurante. Gente, essas pessoas que se dizem digitais de influência, na verdade são influência de coisa boa não, viu? Porque estão fazendo coisa errada. Gente, vocês me perdoam esse barulho, é porque eu tô aqui no trânsito, tá bom? E eu parei aqui o carro pra gravar um pouquinho pra vocês. Aí eu vou ficar aqui atrás toda hora passando o carro. Mas vamos lá o que interessa, né? Tô falando isso porque o barulho deve estar muito grande. Gente, e a Ligiane é uma pessoa totalmente sem noção, sabe? E, ai, quero proteger minha filha. Assim, como é que ela vai proteger a criança, gente? Não sei não, viu? É cada coisa, gente. Essas YouTubes é demais, né? Uma de nossas inscritas comentou que tinha achado ela meio triste no vídeo. Eu ainda não tinha visto o vídeo. Gente, mas tem alguma coisa estranha. O clima ali tá pesado, não sei. Não sei por quê. Não sei se é por causa da outra. Tem pessoas que dizem assim, entrando no canal. Ah, Mica, mas eu não acredito nisso. Por que ela parece tão plena, gente? Nas frentes das câmeras é uma coisa. E por trás das câmeras é outra totalmente diferente. Totalmente diferente, né? E você que tem um sexto sentido, você sabe muito bem que aquilo ali é falsidade. Mozão, moa pra lá, mozão pra cá, gente. Mas me poupe, nos poupe. E se poupe, né? Gente, mas esse trânsito aqui não tá deixando eu fazer o vídeo. E depois daquele episódio com a cunhada, gente, muita gente se decepcionou com Lidiane Piccoli. Vocês não têm ideia de quantas pessoas se decepcionaram, né? Mas é isso, gente. Quando a pessoa faz esse tipo de coisa é porque se acha demais. Essas pessoas têm preconceito porque a gente é gordinha, né? Mas eu dou uma banana, gente, pra essas pessoas. Dão uma banana porque eu não tô nem aí. O importante é eu me gostar, eu me amar, eu sou perfeita. Eu me acho linda e maravilhosa. O resto é resto. E a cunhada da Lidiane também deveria pensar assim, né? E se colocar a Lidiane e a cunhada na balança... Não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque todo mundo é igual. Tem gente que quer ser mais do que os outros, mas não é. Quando morrer, vai pra mesma coisa, né? E tem feliz daquele que vai pra um lugar bom, né? Porque tem gente que quer ser tão orgulhoso, tão soberbo... Que quando desencarna, fica aqui na costa terrestre, né? Perturbando a vida dos outros. Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo, tá bom? Se vocês gostarem, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal. Que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração, tá bom, gente? Beijão. Fiquem com Deus que eu vou já pra casa, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Ah, gente. Deixa eu falar uma coisa. O que que é isso, gente? Aqui em Fortaleza tá lockdown. Não sei que lockdown é esse. Olha aqui o barulho do trânsito. Estranho, né? Estranho. Pois é isso, gente. Beijão. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.